e essa preocupação tão forte, tão viva da Corte na garantia de direitos fundamentais. Bom, em nome da PGM, da Procuradoria Geral do Município do Rio, agradeço a sua presença, agradeço a palestra, agradeço a presença de todos que estão aqui, e, em caminho para o encerramento, agradeço a professora Karina, que promoveu todo esse encontro, que foi a responsável primária pela tarde que estamos tendo aqui. Agradeço a minha colega Arícia por ter mediado e intervido com tanta sabedoria aqui na palestra, e, principalmente, a ministra Inês Hartel, por ter nos brindado com a sua presença e com a sua sabedoria nesse evento. Muito obrigada. Volte sempre. Volte sempre.